É novo. É Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha a oportunidade batendo aí na sua telinha. Cliente Shop Tour tem vantagens. Você vai adorar. O pátio de seminovos aqui da Suzuki De Castro tem carros aprovados, com procedência, tem garantia. Estou errada? Não estou, né? Certíssima. A Suzuki De Castro é referência de venda de veículos seminovos em Curitiba. São mais de 15 anos no mercado. Então o que falta para você vir conhecer? Nossas ofertas como esse Audi. Olha que lindo. 2008, primeiro dono, o hatchback. Ele é o Sportback. Fique ligado, carro mecânico 1.6. Carro a toda prova. Gente, o mercado pede R$ 75,00. Aqui R$ 69,900. Olha, o preço está lá embaixo. Está esperando o quê? Quer outra oportunidade? Olha esse Astra Advantage. 2009. Olha as rodas de liga leve desse carro. Carro lindo, gente. Carro na garantia de novo. Carro com manual, nota fiscal, chave reserva. Carro com toda a procedência que a sua família merece. E o preço de R$ 38,00 por R$ 36,800. Você compra um carro novíssimo na Suzuki De Castro. Não dá para perder. Então vem aqui até a loja. Se quiser fazer um test drive, pode também. Traz a tua família. O endereço é aqui na Vitor Ferreira do Amaral. R$ 678,00 aqui na rua do Detran, em Curitiba. Não dá para perder. Vem aqui para a loja que você vai adorar. Suzuki De Castro.